Rapaziada, esse aqui vai ser o só vale capivara, beleza? Vou mostrar pra vocês a capivara aqui. Capivara tier 3. É esse bebezinho aqui. Ítima mãe é capivara. O que ele faz, o Ayala? Quando você rola a loja, ele dá pros pets que não estão congelados. Mais dois de ataque, mais um de vida. É isso que a capivara faz. Só vale ela na mesa, beleza? Junta três igual aí. No turno três, já pode tentar juntar pra tentar achar capivara o mais cedo possível. Beleza. Na verdade, o Begut tem cabelo verde, né, mano? Uh, let's go. Próximo turno eu vou juntar, hein? Gauchão com os streamers determinados. Eita. Saunei bem com os acreditadores famintos. Xmaster com o Deluxe Streamers. Os streamers frouxos? Peda Ox com os milionários ricos? Caramba. Aí sim, hein? Ah, Shadow, vende isso aí, bebê. Não pode nada na mesa, não, bebê. Vende isso aí. Ô, Cacau. Vende isso aí, bebê. É só capivara na mesa, bebê. Tá. Actually, Poggers. Obrigado pelos Bid, mamaco. Vou juntar, hein? Só vale capivara, hein, rapaziada? Hum. Tentar juntar mais outro igual aqui vai ser difícil, né? Não vou conseguir achar mais um aqui, né? Tinha que ser guiné a Pig mesmo. Tá bom, não achei. No próximo acho, vai. Cacau, tá trollando agora, Cacau? Pô, Cacau tava jogando na moral, cara. Não sou eu. Cacau. Não tô jogando. Eu juro. Cacau. Quer print? Começou, hein? Só vale capivara, hein? Uh. Achei uma. Já vou botar o pepino nela. Ah. É melhor croissant do que o pepino. Vou tentar achar outra. Tá pelo menos uma eu achei. O Alan me matou. Mas nem tava jogando, mano. Obrigado, Alec, meu irmão, pelo follow. Meu Deus, acaba no tempo. Vem marmota. Não vem a marmota. Achei só uma capivara, mano. Você pulou uma? Sério? Ah, eu tava... Eu tava jogando com pressa, mano. Bom, fazer uma super capivara aqui vai ser o jeito, né? Olá. Olá. Hum. Uh, uma aqui. Nice. Nice. El capivara. Pulou a capivaca. Capivaca. Olha descer. Pô, mano, nem tô com o jogo aberto. Meu jogo quando tenta dar esse erro. Cacau. O pack 2 nem vale a pena comprar, né? Tipo, o pack 2 ele é bem legal, cara. Ele é bem diferente do pack standard, tá ligado? Ó o bats, mano. Ainda bem que eu tô com status aqui forte. Mas é salgadinho, tá ligado? 50 reais. Acho que se você gosta muito do jogo e você entender que o jogo é feito... Por um estúdio indie, tá ligado? Isso que é bom. Lata e... E coisa. Pra você entender que você vai estar ajudando os caras, tá ligado? O que é estúdio indie? Estúdio indie é... Quando tem 3 pessoas trabalhando, pô. Pra criar um jogo. Ou uma pessoa só. Eu digo que é um cara que tinha 5. Tem cara com 5 capivaras já, mano? Sati. E cacau. Nossa. Cês gostam, hein, velho? Indie vem de independente. Exatamente, mano. Ai, ganhei ainda o slow, velho. E esses caras contraíam. Beleza. Vender isso aqui. Jogar isso. Vem. Mais uma capivarinha. Vinha. Faquinha é bom, né? Nice. Pimentão? Pimentão agora não, né? Todas as batatas já nascem calvas. Você tem um ponto, bebê. E algumas peludas em outras partes do corpo, né? Sou o calvo. Manda teu pix. Exclamação pix, cacau. Tem aí no comando aí. Uh, mais uma zebrinha aí sim, hein. Vou jogar lata porque, né? Quando vier... Quando vier uma capivara na loja, vai vir forte, filho. Uh, mais uma zebrinha. Mouli é bom também. Dois mais dois. Olá. Uh, mais uma capivara. Sushi é bom. Outro mouli. Mais uma uva. Uva não compensa frisar, não, eu acho. Calma, bebê. Calma. Top 4 tá longe ainda. Nossa, que capivarão, hein, ô, Sauni. Que capivarão, hein. Tá. Deixar o bebezinho forte aqui. Várias capivaras até são interessantes, né, mano? Não sei se funciona no... Não sei se funciona no lobby normal, né? Você fala tudo o que faz e o que vai fazer. E mesmo assim não te cautero. É que não é tão simples assim, counterar também, né? Às vezes você não consegue, mano. Às vezes você sabe o que você precisa fazer, mas você não vê a parada aqui. Não vê a pipoca ou a pimenta que você precisa. Hoje tá pedindo um peguininho. Ó o low clone. Nice. Nice. Poxa, veio tão fraquinha a capivara, né, mano? Se eu frisar, ela não vai ganhar os stats, né? Ah, mas vou pegar mesmo assim, né? Vou pegar ela fraquinha mesmo, é o jeito. Capivara Supremacia. Pipoquinha? Pipoquinha acho que agora não, né? Isso que é bom pra quando vier uma tartaruga. Hum, ok. Gustavo Games. Capivara Supremacia. Onde que a capivara tá no estado do Brasil? Qual estado que ela fica? É um status por rolada, né? Que engraçado. Hum... Uh! Ganhou stats ainda. Vou jogar em cima dessa aqui, ó. Ué, olha meu time! Passionião. Não vejo de nenhuma outra capivara. Tem como fazer o combo do... Ai, maldito babado. Vou jogar em cima dessa aqui, ó. Pelo menos uma dela vai ficar com melãozada, né? Fazer assim, ó. Deixar um espacinho aqui. Acho que não tem ninguém usando pimenta não, mas... Olha meu time. Você nem tá no jogo, mano. Ah, o cara lançou o melão. Fuck me! Cinco de vida, mano. Ok. Vou botar o melão no mais forte aqui. Mouli. Rola. Laranja? Ok, laranja é. Ok. Sushi é bom também. Perdi também. Dei muito azar ao ala. Bebê. É aquilo que eu falo sempre. Tem que rolar com fé, bebê. Não adianta ficar no PogChimp, entendeu? Nossa, ganhei aqui. Tô rolando com muita fé. Vai ter mais? Acho que eu vou jogar um Peglin aí. Sex? Rola. Hum, zebrinha. Baby Pog, baby now. Putz, eu nem lembro. Olha o Dragonceta. Ih, Dragonceta. Essas capivarinhas aí, bebê. Jogar com os viewers. Uh, nice. Mais um. Mais uma melosada. Pipoquinha. Bota uma pipoquinha no último pra garantir. Seifar umas vidas, tá ligado? Que é bom. Pera. Seifar mais umas vidas, tá ligado? Joga com a gente. Ai, a gente com o Jota e junto ainda, mano. Ai. Dói. O que é mais forte aqui? Sati? Sati tá com cinco capivaras, mas... Tô vendo umas capivaras fraquinhas aí, hein. Tô vendo umas capivarazinhas aí, sei lá, hein. Só a lhama. Ah, e por que que ele juntou, mano? Ah, porque ele jogou a... Ah, ele jogou antecipado, mano. Vocês tão jogando sério, hein, mano. Ao invés dele colocar a pimenta aqui, ele fez assim, ó. Aí os pets, eles juntam primeiro. Será que o cara tá tryhard, mano? Será que ele tá tryhard, velho? Vou até me proteger agora, mano. O que que é essa? Rap do Jesus Cristo. E aí, mano? Seu polar é pecado? Será, velho? Peguei o pack 2 mesmo, porque pelo menos muda alguma coisa e ajuda os caras. Mas o 1 é memizaço, eu acho. É, Betênio. O pack 1, ele é tipo o pack standard de turbinado, né? Mas o pack 2 é bem diferente, cara. Vai mudar bastante o jeito de você jogar, velho. Você vai ficar até perdido no começo. Dá um pouco aquela sensação de estar conhecendo o jogo de novo, tá ligado? Se pular é pecado. Ah, o baiano aí, ó. Fiquei sabendo que tem pegrim. Nice, nice. Ceifando uma vida do Ryan Shadow. Só quero isso. Ceifador de Lifes. Hum... Se eu conseguisse mais uma pílula, ia ser bom aqui. O Alago é ceifar vida. Ai, meu Deus do céu, velho. Quero peguinho. Vou jogar zebrinha aqui, ó. Nice. Sushizada, ok. Molho não. Molho tá fraquinho já. Fazer um level 2 acho que não compensa tanto assim. Eu quero pílula. Esse aqui é... Esse aqui é... Se achar pílula é bom. Eu pulei uma capivara, né? Mas tudo bem, não tem muito problema, não. Considerando que eu acho outra até o final do jogo. Pecou, hein? Não, não. Aqui, ó. Tô perdoado já, bebê. Ó o Satie. Ok, ok. Nice. Claro, eu vou ali. Nossa, pizza. Que isso, bebê? Coincidência? Ou será que não? Hum... Rola. Tá na hora de vir uma pílula. Eita, nice. O Alec já levou bando aqui da live, né, mano? Tô joelho ou vou sim, Alec? Rain Shadow. Hum... Ai... Obrigado, Pipoquinha. Mais uma vida do Rain enceifado. Rain foi Jeff. Ok. Ok. Pegar stats primeiro, tá ligado? Eu guardo a Pipoquinha no final. Talvez eu nem pegue mais uma. Não sei. Só se eu chamasse uma capivara, né? Nice. Boa, boa. Boa, Joãozinho. Ai, os caras tão de pimenta. Cês tão muito train hard. Nice. Nice. Você fez o Satie? Top 4. Já pode pagar os acreditadores. Aqueles que confiam no poder do Batatão. Ai, Batatão. Eu confio em você, Batatão. Eu confio em você, Batatão. Ai, Batatão. Domine esse lobby dos inscritos. Ih, tá bom nesse aqui, ó. Pipoca ainda não. Boa, Rain. Ok, ok. Nice, nice. Agora eu só vou botar a bola ganhar. Xiii. Top 3. Tô chegando, hein. Então, se eu achar isso. Eu posso fazer assim, ó. Trocar a pipoca desse aqui. E... Ah, não tenho dinheiro pra comprar. Beleza. Actually burro. Tô com uma pipoca agora, né? Essa ordem tá zoada. Agora que eu vi, mano. O Cazé abre de noite e aí eu termino a sua lábia e seja dele. Hum, Cacau. Assiste o Cazé? Olha o Dão Ribeiro. Pô, essa pimentinha tá chata de vocês, hein. Ai. Dois de vida é um sonho. Ok. Pimenta na frente. Tá jogando o coisado, né? Intercalado. Tá. Eu vou fazer assim, ó. Eu acho que é o Good. Se eu arrumasse a pipoca, era melhor ainda. Ai, não sei se o Mel ajuda. Acho que não. Na verdade, não, eu acho. Vamos ver essa batalha aqui. Eu contra o Shadow. Caramba, lançou a pipoca, mano. E veio tartaruga. Ganhei ainda. Nossa, só eu do Dão Ribeiro agora, bebê. Deixa eu ver como tá esse bebê aqui. Melão na frente. Pimenta, croissant, 24, 34, 40, 48. Então, se ele não mexer a ordem, né? Eu não sei muito o que fazer, pra falar a verdade, irmão. Vou aumentar o status aqui o máximo possível, que é o meu mais fraco, né? Esse Melzinho tá meio troll, sinceramente. Nada, pessoal, bebê. Eu quero o Dão Ribeiro agora. Nossou a pimenta, perdi o melão. Perdi dois melão, velho. Jogou bem, Dão? Jogou bem, mano. O Melzinho acho que me trollou ali. A ordem não tava muito boa também, não. Tá ligado? Salve, salve, rapaziada do YouTube. Obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tchau, 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 tchau.